Música Oi gente, voltei aqui hoje pra contar de esmalte, resenha de esmalte Eu fui esses dias numa perfumaria comprar algumas coisinhas, precisava comprar tinta de cabelo e tal E acabei encontrando a coleção de esmaltes da Nath Eu não sei se vocês conhecem, mas são esses esmaltes aqui E essa coleção é nova, ó Tá vendo? Eles chamam sem exageros essa coleção E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre essa coleção, o que eu achei, as cores que eu já usei e tal Então vamos começar pela primeira cor que eu até estou com ela aqui, ó, nas unhas Que é esse meio cinza aqui E eu tô adorando essa cor A primeira cor, ela se chama Invista, que é essa daqui, ó Tá vendo? Que é essa cor aqui E, gente, aqui no disquinho, ó, eu vou colocar lá no disquinho pra vocês verem Ele é esse tom aqui, ó, de cinza Ó, é um tom bem bonito de cinza, assim Lá no blog eu vou deixar as cores, ó Eu coloquei no disquinho pra vocês verem Que é esse tom, assim Na minha unha tá assim Vai ter resenha dessa unha lá no canal também Mas é uma cor muito bonita Eles são cores neutras Tinha uma cor só que eu não comprei porque era bem clarinha E eu acabo não usando Eu não sou muito fã de esmalte muito claro Eu já não morro de amores por esmaltes nudes, assim Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô gostando dessa coisa mais nude agora A segunda cor é essa aqui, que é um Abuse Gente, ela é um rosê, assim, meio queimado É muito bonita essa cor também Tô doida pra usar E aqui no disquinho, ó Ela fica nesse tom, assim Ela fica um tom super bonito, ó Que vocês vão tá vendo aí Eu adorei essa cor, ó Uma cor muito bonita mesmo E fica super chique, eu acho Que essas cores, assim, nesse tom de rosa, assim Meio queimado A outra cor também é um tomzinho mais rosado Assim, que chama Arrase, ó É esse tom aqui também Que é uma cor bem bonita E a cor dele é esse aqui, ó Que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó É esse tom, assim Ele é um nude, mas ele tem um fundo mais rosado Que o outro Não tanto quanto o outro Mas ele tem um fundo mais rosadinho, claro, assim E eu gostei bastante Eu gosto desses tons, assim, de unha Pra fazer com unha decorada E tal, fazer uma coisa mais delicada Assim, tipo essa que eu tô Tem muitas unhas aqui no canal também E tá, tipo, assim Usando muito esses nudes E a última cor que eu comprei Foi esse Conquiste Que ele é um nudezinho Mas mais puxado pro... Pro marrom, ó Tá vendo? Ele é mais marronzinho Também gostei Eu acredito que com uma... Com uma oncinha, assim Vai ficar bem bonito, ó A cor dele aqui Gente, eu não sei se tá focando aí as cores, ó Que é esse daqui Ele é bem cor da pele, assim Só que puxa um pouquinho pro marrom Que eu acho que vai ficar muito bonito Com uma unha de oncinha e tal Eu paguei... Eles estavam numa promoção E eu paguei R$1,98 de cada um Então é um preço super bom aí pra esmalte A gente que gosta de usar bastante esmalte Essa coleção aí vale super a pena Então tá aí, ó É um vídeo super rapidinho Com as quatro cores de esmalte da Nath aí Que tão de arrasar Quem gosta dessa pegada mais nude aí Essa coisa mais discreta Vai adorar essa coleção Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas aí de esmalte Dessa coleção da Nath Quem quiser também Fique ligadinha aqui no canal Que vai ter unha com todos esses esmaltes Em breve vai ter essas unhas aí no canal Se eu tiver postado já Eu deixo o link pra vocês Mas eu acredito que ela vai Na próxima quarta-feira Então fiquem ligadinhas aí Se inscreve aqui no canal Receba as notificações Tem um lugarzinho pra ativar notificações No sininho aí Então ative pra receber as notificações E é isso, gente Um beijo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau